Baby, break the sweat, break the sweat, baby, break the sweat, don't get tired, yeah, try Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou começando um vlog, que eu tenho certeza de que vocês estão com saudade, como também eu estou. Gente, por que que eu dei uma sumida do canal, eu vou tentar resumir pra vocês assim, rapidão. Já faz mais de um mês que eu não gravei. As duas primeiras semanas eu estava um pouco assim desmotivada pra querer continuar com o canal. E também minha cachorrinha, ela estava doente, então eu tinha que cuidar dela o tempo todo. Tipo, dar comida, dar água, trocar a fralda, cuidar o tempo todo, todo mês dela, que ela não andava mais. Então eu que tinha que fazer tudo, então eu estava ali, era o tempo todo eu tinha que ir lá cuidar dela. E um em uma hora eu tinha que dar água, essas coisas. Aí, dia 16 de novembro, ela veio falecer e eu estava cuidando dela, então ela morreu assim nos meus braços. Eu sempre choro, então eu vou falar assim resumidamente. Aí eu sofri muito e eu estava sozinha, meu esposo estava viajando. Então eu fiquei muito abalada, fiquei a semana sofrendo muito. Então eu não tinha motivação nenhuma pra, sabe, querer poder gravar. Só que aí, quando eu fui melhorando um pouco, eu recebi muitas mensagens de vocês. No Instagram, até aqui pelo YouTube também, falando, não volta, eu gosto muito dos seus vídeos, não some não e tal. Então eu resolvi gravar. Estou muito motivada, então gente, eu voltei com tudo, terça com certeza. Porque vai ser o dia da faxina no comarido, tipo de pôs móveis pra fora, tudo gente. Vocês vão ver o jeito que vai ser, limpar dentro do armário, fora, em cima e tudo que vocês vão ver. Mas aquela faxina, porque a festa do final do ano vai ser aqui em casa. Então a gente já vai aproveitar e dar logo. E também, gente, novidade pra vocês, porque os móveis chegou, os que faltavam eram o guarda-roupa e a máquina. E o guarda-roupa vai chegar hoje, só que vai montar no sábado e a máquina na segunda. Eu vou explicar tudo pra vocês. Então com certeza eu vou gravar. Vai ter tour pra vocês, sim, tá? Eu tô também gravando vídeo de comprinha de decoração pra casa. E vou gravar decorando. E depois, logo que tá tudo terminadinho, talvez no final da semana, não sei, já vai ter o tour pela casa. Então, gente, quem não é inscrito no canal, se inscreve, que vai ter muito, muito, muito vídeo legal pra agora e pra frente. Muito vídeo legal mesmo. Uma inscrita deixou assim, que vai casar por agora. E deixou o WhatsApp dela. Falou pra fazer um grupo, pra gente poder conversar. Pra dar dicas uma pra outra, pra dar conselho, pra gente ter o bate-papo de amiga. Então, gente, eu acho, eu quero muito poder fazer esse grupo no WhatsApp. Então, quem quiser ficar nesse grupo, deixa assim abaixo nos comentários o seu nome e o seu DDD, né? Que quando eu juntar um número bom, eu vou fazer um grupo pra gente ficar... Olha, gente, vai muito melhor. Todo dia a gente vai poder conversar. Então vai ser aquele grupo de amigas mesmo aqui do YouTube. Então, gente, quem quiser, deixa o seu número com o DDD. Gente, eu vou dar uma organizada na casa, mas tá super rápido, porque meu marido viajou pra trabalhar. E ele chega hoje, eu acho que lá, não sei o horário ainda, mas depois do almoço. Umas duas e meia, não sei, por aí, talvez. E eu vou fazer o quê? Uma surpresa romântica. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a nova neném dessa casa. Eu tenho dois neném. O Dog, meu cachorrinho, que já tem um ano e três meses. E essa aqui, que tem dois meses, gente. Olha que coisinha mais fofa, gente. Gente, olha, dá oi pra titia, bem. Aqui, ó. Belinha. Ela é super polidinha, só que ela é vira-lata. Mas é linda, né? Vou pôr ela pra fora agora, gente. Isso, gente, eu vou mostrar pra vocês na sala. Olha, tá organizada. Eu só vou passar um paninho. Ai, a cama é mais forral. A cozinha é uns vasilhinhos, pouco a pouquinho, porque minha mãe ontem veio aqui. Mas é isso, gente. E agora, deixa eu falar pra vocês. Eu comprei a máquina e o guarda-roupa. O guarda-roupa chegou hoje, monta sábado. E a máquina? Só a segunda que vem. Então, como que eu fiz? Eu precisava muito lavar roupa, lavar coberta. Vem cá, vem. E é muito difícil mamar, gente. Porque é um peso e eu não consigo. Aí minha avó, olha aqui. Ela me emprestou a máquina, gente, dela. Pra eu ficar até segunda-feira que chegou. Aí eu já comecei a lavar roupa. Já comecei a lavar roupa. Aí as que secou, eu vou passando. Já deixar tudo dobradinho, tudo limpinho. Pra quando o guarda-roupa chegar, eu só coloco. Então, eu vou estender essas roupas aqui da máquina. Põe essas que estão no arame. Pra guardar, pra depois passar. Tá vendo? É tudo lençol. Só lençol. E como tá muito marrotado, eu vou passar tudo. Deixar tudo dobradinho. E é isso, gente. Eu vou fazer isso agora de manhã. Porque mais tarde, minha mãe, uma hora, vai vir aqui. Trazer as coisas da surpresa. Trazer as coisas da surpresa. Eu falei com o marido. Ele vai demorar um pouquinho. Porque, como eu falei, ele tá chegando de viagem. Não vai ser a hora que eu pensar que era 12h30. Vai ser um pouco mais tarde. Mas não tem nada. E o que eu vou fazer? Uma coisa simples, gente. E o que eu pensei pra surpresa? Nessa parede aqui, eu vou cortar e vou encher de coraçãozinhos. Eu quero encher os balões e colocar no teto com um fitilho e foto nossa. E espalhar uns coraçãozinhos aqui pela mesa. Depois de arrumar aqui uma mesinha, eu já pus esse forro aqui, ó. De renda bem bonito. E aí eu encomendei um centro de salgada aqui. E eu vou fazer... vai ser só os salgados. E eu vou fazer um pudim de leite em pó, de leite ninho. Vai ser isso, gente. É uma coisinha simples só pra, tipo assim, receber ele. Faz tempo que eu não faço nada assim. Então eu acho que vai ser bem legal. E eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu vou fazer o pudim de leite ninho. Esse pudim, ele não vai ao forno, não vai ao banho de mania, não vai ao fogão, não vai em jeito nenhum. Ele só vai à geladeira e ele fica muito gostoso. Eu nunca fiz de leite ninho, mas eu já fiz de baunilha. Então o leite ninho deve ficar melhor ainda. Porque o de baunilha ficou maravilhoso. E eu vou pegar todos os ingredientes aqui e eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem fazer. Vocês podem fazer um bolo, uma torta, comprar um sorvete. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Só tô dando aqui como inspiração, né, pra vocês. Se vocês gostarem. Bom, por exemplo, aqui eu vou começar a fazer a calda de caramelo. Vocês fazem a calda de caramelo que vocês é acostumado. E daí eu vou passar pra frente, deixar rando. Porque tá com barulho de máquina aí, né? E tá aqui derrete. Então, vou começar. Meus amores, agora a gente vai fazer o creme aqui do pudim, tá? A gente vai usar 500 miligramas de leite. Vocês também podem usar a água, só que com leite. Ele fica bem mais gostoso, fica mais tremoso. Entendeu? Se tiver o leite, melhor. Então, a gente começa pelos líquidos primeiro. Aí agora a gente põe uma caixinha de leite condensado. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição aqui embaixo do vídeo a receita completa. Mas aí vocês vão pôr 500 miligramas de leite. Uma caixinha de leite condensado, latinha, tanto faz. E 200, assim, de leite ninho, leite em pó. 200. Eu tô achando que foi pouco. Então, eu vou pôr 300, tá? 300, 300 gramas. É só bater. Meus amores, depois que a gente bater o creme, a gente vai pôr a gelatina sem sabor, tá? É um pacotinho. Você dissolve na água, tá explicando lá atrás como que faz. Então, a gente põe um pacotinho de gelatina sem sabor. Amores, aqui tá a calda de caramelo. Mas eu deixei muito na vasilha, porque assim, ele nunca sai completamente, tá? Ó, agora a gente vai pôr o creme. Aí, depois que desenformar, eu jogo o resto da calda, tá bom? É isso aí. Agora a gente vai deixar duas horinhas, no mínimo, na geladeira. E eu vou pôr no congelador, porque como eu tô com pressa. Mas é isso, gente. Olha, meus amores. Eu escrevi em papelzinho, assim, vários bilhetinhos, várias frases bonitinhas e tal. E eu peguei fotos nossas. Tá vendo? Foto do nosso casamento. No dia que a gente casa no cartório. Várias fotinhas. Tá vendo? Até mais antiga também. Eu peguei foto nossa também. Mais antiga. Eu vou pegar e atrás dessas fotos, eu vou colar uma frase. Vou pegar a frase, colar, ficar assim. Tá vendo? Meus amores, eu cortei vários coraçãozinhos. Tipo assim, não do mesmo jeito, sabe? O maiorzinho, o menorzinho. De vários tamanhos. Se precisar mais, tem mais papel ali. E eu peguei várias fotos nossas, tá vendo? Várias fotos. E cada foto, eu escrevi um bilhetinho e colei, tá vendo? Toda foto, eu... Deixa eu colocar. É. Toda foto, eu coloquei algum bilhete e tal. Fica bem legal. Agora eu vou ali comprar o balão e eu já volto com vocês, tá? Olha, meus amores, eu coloquei tudo aqui, os corações na parede. Eu acho que ficou muito bonitinho. E agora eu vou tentar pôr os balão no teto. Mas eu não vou filmar pra vocês, porque eu vou ter que subir em cima da mesa, eu acho, né? Espero que não dê nada errado. Olha, tá uma baguncinha aqui, mas eu tô arrumando. Meus amores, como que ficou? Deu certo, graças a Deus. Só falta agora arrumar a mesinha. Ó. Os balões. E as fotinhas com as frases, os coraçãozinhos lá. Ficou muito legal. E agora eu puse esse forro aqui, de renda. E aí, aí eu já vou arrumar a mesinha. Agora eu vou desenformar o pudim e mostro pra vocês. Amores, o jeito que ficou, eu amei o resultado. Os balões pendurados no teto, com as fotinhas que eu já mostrei. A parede com o coração. Aí aqui na mesa ficou o pudim. Aí eu espalhei alguns coraçãozinhos. Tem o refrigerante, mas vocês podem pôr suco também. E aqui, ó, eu separei mais ou menos assim. Os de carne, os de massa, coxinha e bolinha. Tá assim, sabe? Aí aqui eu coloquei o pratinho. Coloquei esse joguinho americano vermelho. O pratinho de sobremesa pra gente comer o pudim. Uma taça. Aí aqui eu coloquei maionese nesses cristalzinhos aqui. Maionese ketchup. Uma cartinha. E aqui tá os coraçãozinhos. Gente, eu amei o resultado. Amei, amei, amei muito. Tchau. 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 Tchau.